Um protesto pela independência da cultura na capital da Hungria. A prestigiosa Escola de Teatro e Cinema de Budapeste tornou-se na última vítima da remodelação encetada pelo primeiro-ministro conservador Viktor Orban para que as instituições do país reflitam cada vez mais a ideologia do poder. Os estudantes bloquearam a entrada da universidade em protesto depois da direção do estabelecimento se ter demitido em bloco para contestar a entrega da gestão a uma fundação próxima do governo. Para nós, o principal guardião da autonomia da nossa universidade é o Senado e todos os seus instrumentos e poderes foram retirados por um documento que entra agora em vigor. E isso é inaceitável. Uma polémica lei adotada em dezembro do ano passado veio acentuar o peso do Estado na gestão dos teatros e na totalidade das instituições culturais da Hungria. E o governo tem privatizado universidades através de um modelo que as coloca sob a tutela de fundações lideradas por próximos do Executivo. Mas os estudantes da Escola de Teatro e Sirema de Budapeste não aceitam a perda de autonomia da instituição e prometem manter-se mobilizados bloqueando nomeadamente a entrada aos novos membros da administração. Os estudantes que organizam o protesto estão determinados e vão continuar com as ações até que os decisores restarem a autonomia da universidade. Bozsik Daniel, Euronews, Budapest.